A águia foi um sonho, foi uma elevação que ela teve. Ela sonhou com a águia com alguma coisa no pé. Bem, a águia caçando, né? Isso é bom. Só é ruim se a águia vier contra você, tá? É. Agora a águia mostra que alguém está caçando e pegou seu peixe. Agora assim, é bom ou ruim? Não está dando para pegar se é bom ou se é ruim, porque apenas você viu uma águia voando com algo na mão. Essa águia pode ser você. Essa águia pode ser você. É porque a gente sonha tanto sonho ruim, que quando tem um sonho bom, a gente fica na dúvida. Mas sonhar com a águia levando um peixe na mão, uma galinha, qualquer coisa, significa que alguém fez uma caçada boa. E quando não se tem outro personagem, então o personagem é você. Quando o personagem é desconhecido, então o personagem é você. Então essa águia pode ser você caçando. É. E aí a gente fica, mas é bom ou é ruim? É bom. Caçar no mundo espiritual é muito bom. O ruim é você caçar e não conseguir pegar a presa. Quem está entendendo? Senhor, meu gatinho, ele é tão sabido, ele está debaixo da mesa. Então essa águia seria a sua vida material. Eu oro a Deus para que seja, tá? Esse sonho é muito bom. Essa águia é você. Pega o peixão, mulher. Pega esse peixe. Solta não, viz? Vai voando. Vai voando. Nos encotonando a imensa nuvem. Norte e sul. Istambul. Vai voando a águia. Pelo céu azul. E bem perto, espaçonave, que eu não me lembro. Esta música, mas é linda. Voa águia com esse peixão no pé. Lará, lará. Esta águia é você. E esse peixe é uma oportunidade que Deus te deu. Pega esse peixe e voe alto. Ele é o seu prêmio. Esta águia é você. Então voa para Istambul. Lará, lará. É muito bom esse sonho. Essa águia é você. O quê, rapaz? Essa águia é você. Eu acho que essa águia é você. E esse peixe é uma oportunidade boa que você pegou. Caçar no mundo espiritual é muito bom. Por isso que os elementos estão sem nome. Ficaram tão assim. Porque é codificado. Essa águia é você. Então, em nome de Jesus. Toma posse das tuas bênçãos. Você é uma caçadora. Você é uma caçadora, mulher. Sua alma é caçadora. Sua alma é uma águia. Voa aí como as águias para o infinito. Vai voando. Lará, 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 lará. Norte e sul. Vai voando. Águia abençoada com teu peixe na mão. Esta é tua recompensa. É uma oportunidade que Deus deu. Você é uma águia. Tem uma alma de águia. Vai voando. Com tua oportunidade que Deus te deu. Nas mãos. Então, essa águia é você. Sua alma é uma águia. Você não vai pegar só esse peixe. Você vai pegar muitos outros peixes. É. 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 O que é isso? É a águia. Compre uma águia de plástico. Bota uma foto de águia dentro da casa. E diga. Essa águia sou eu. Sim. Você é uma águia. O sonho mostra que sua alma é uma águia, mulher. Você é uma lutadora. Você briga contra tudo e contra todos. É ou não é? Diga aí. Você tem uma alma de águia. Então, vamos voar? Vamos voar. Não é só esse peixão que você vai pegar, não. Você vai pegar outros peixes. Pastor, minha vida está tão cheia de contradição. Sim. Mas você é uma águia. Voe. Voe. E pega esses peixão. Os peixes são as oportunidades. O peixe pode ser um homem, pastor. Pode. Peixão. O peixe pode ser um casamento. O peixe pode ser mesa financeira. É uma benção. Então, voa. Você é uma águia. Esse sonho é muito importante. Muito bom. Quem sonha o bom?